Aí o Marcinho pra encarar o Bolívar. Dois jogadores experientes. Passou o Marcelo Oliveira, ainda o Marcinho na grande área. Olha o toque de cabeça! Gol! É do Atlético! Gol! Nieto, camisa número 9. Pra explodir aqui a arena na baixada. Num cruzamento preciso ali do Marcinho. Ele ali no meio de todo mundo, sozinho do jeitão dele. A bola perfeita pro senhor Nieto. Ele no meio de todo mundo, conseguiu se desmarcar de cabeça na bola. Sem chances ali pro Muriel. Ele vai lá, põe ali o dedo na boca, homenageia. Alguma criança, no mínimo seu filho, que deve estar chegando por aí. E aí o torcedor atleticano faz a sua festa. Explode de felicidade. Atlético Paranaense, depois do Inter, Martelar. Martelar chegou no seu gol, exatamente, com o centroavante do time, o homem de confiança. Um mesmo campeonato, mas situações diferentes. Um na parte de cima, outro na parte de baixo. Vamos pro jogo! Edilson Nieto! Gol! Gol! E é do Atlético! De novo ele! Nieto, camisa número nove! A bola do jeito que ele gosta. Lá no alto, pra chegar junto com o zagueiro. De novo de cabeça. De novo um cruzamento que chegou na medida. De novo o Nieto, pra botar essa bola na rede. E ampliar pro Atlético Paranaense, que chega no seu segundo gol. E ele vai lá, comemorar na nossa câmera, homenagear. Nieto, hein? Mais um dele!